Próximo em House of Cards Do Brasil, passei pelo Masp esses dias E o vão do Masp é uma piada É um negócio super mal cuidado E assim como esses pontos que eu citei Existem vários outros ao redor do Brasil A gente tem Manaus, que é uma capital maravilhosa Que cresce cada vez mais E milhares de pontos, Florianópolis Que é uma ilha que recebe gente do mundo todo Você tem algum plano pra gente Fomentar essa imagem do Brasil? Eu acho que o principal problema Hoje que a gente devia atacar É a questão da segurança, né? Se tem muita gente, por exemplo, no caso do Rio Não quer ir pra lá, porque tem medo Justificadamente, né? A imagem do Brasil fora tá muito desgastada E aí você falou, tem um potencial de turismo aqui Gigantesco E a gente não explora nem um percentual mínimo disso Então eu acho que é, primeiro, segurança Óbvio que infraestrutura tem coisa pra melhorar Mas eu acho que hoje o crítico é segurança O Brasil hoje é o nono país no ranking Da Organização Mundial de Saúde Em quantidade de homicídios por cada 100 mil habitantes Um índice que a gente nunca teve Mais de 30 mil homicídios Onde estão concentrados esses homicídios? Muita coisa no Nordeste Muita coisa, os principais, quando você pega assim As cidades do Nordeste são, acho que tem maiores índices, né? E o Rio tem um negócio crítico Que quem entende já me explicou Que é o seguinte Tem o que eles chamam lá de ponto negro Onde a polícia não consegue chegar E alguns lugares do mundo tem isso E o Rio é uma capital Onde tem muito Onde tem isso Quer dizer, a polícia não consegue chegar Fizeram agora a intervenção federal Mas lá foi muito problema de falta de gestão Falta de liderança do governador, né? E eu imagino que grande parte desses homicídios Venham através das armas Que não são legalizadas no Brasil Qual que é a sua opinião a respeito disso? Como é que você imagina que seria um Brasil Com a legalização do porte de armas? Olha, o que acontece hoje Muitas armas estão entrando na fronteira Outro dia alguém estava me dando a informação Que no Rio eles estão fazendo aluguel de fuzil Acho que 150 reais por dia Virou um negócio de jeito... Produtora, você aluga uma câmera Aluga uma câmera Exatamente Aí você vai Em meio dia você paga o custo E no outro meio dia você lucra Um puta case de creditorismo E pior foi o seguinte Parece que o preço caiu Porque estava tendo muita oferta Então só pra gente ver o que está entrando de arma Então tem um problema na fronteira É um problema invisível no mercado É isso Então tem um problema de arma na fronteira Que está entrando muito E o que a gente tem hoje no Brasil? Os criminosos estão armados O cidadão de bem está desarmado A gente não acha que o desarmamento Seja uma política de segurança pública Porque isso cabe ao Estado Mas o que a gente defende no novo? Primeiro, lá atrás Quando foi feito o referendo Em relação ao Estatuto do Desarmamento A população foi contra E mesmo assim foi implementado E a gente defende que as pessoas Tenham liberdade com responsabilidade Direito à legítima defesa Então a gente é contra o Estatuto A gente acha que as pessoas Podem ter porte de arma Feito lá alguns testes básicos Agora, se ocorrer algum problema Se o sujeito resolver no trânsito Sacar uma arma e dar um tiro no outro Ele tem que ser criminalizado Tem que ficar preso muitos anos E no Brasil, infelizmente Todos esses assuntos Tem aquele conceito De que o cidadão brasileiro É muito infantil Se você der o fundo de garantia Para ele Ele vai gastar tudo E não vai economizar nada Se você der uma arma Ele vai sair dando tiro Para todo lado Se você disser que o voto É facultativo Ele nunca mais vai aparecer Nas urnas para votar Tem que acabar com essa ideia E dizer o seguinte Fulano, você é responsável Pelos seus atos Pelos seus atos Se você quiser votar Ótico Se você não quiser votar E eleger alguém que você detestou Dorme com isso aí E sobre essa liberdade No Brasil A gente tem um Brasil Onde o alistamento militar É obrigatório E o voto é obrigatório O que você pensa Eu acho que os dois Tanto o voto Quanto o alistamento Deveria ser facultativo Tem que ser um direito O cidadão O voto é um direito Você faz o que você quiser É a mesma coisa De várias questões trabalhistas O FGTS não é um direito Seu As férias não são direito Então por que você não falar Eu quero tirar Em vez de tirar em duas vezes Eu quero vender todas elas Eu quero tirar de uma vez só Mesma coisa o décimo terceiro Ou não direito Então ao invés de décimo terceiro Incorpora um dozeavos aí Em cada salário As pessoas têm que ter liberdade O problema que aconteceu no Brasil Nos últimos anos É que o Estado tirou Nossa liberdade Ao invés de a gente demandar Liberdade de volta A gente transferiu A responsabilidade pro Estado Então todo mundo fala O Estado tem que fazer isso O Estado tem que fazer aquilo E o Estado não tem sido eficiente Não tem sido eficiente E ele vai tirando É pra que se você faça Você tem que me paga mais imposto Deixa eu tirar Faz mais uma exigência Então tem que ser o contrário Deixa que eu faço Devolve o meu dinheiro Devolve a minha liberdade E deixa que eu cuide da minha vida E me atende no básico É o que você precisa fazer Cuida da minha segurança Da educação básica Cuida dos postos de saúde Isso é o que deveria ser o caminho Um dos pontos que vocês levantaram muito Sobre o Partido Novo É que vocês abriram mão Do fundo partidário Esse fundo partidário Ele recolhe dinheiro E distribui entre os partidos E desse valor Que vocês abriram mão Você sabe me dizer qual que é? A gente hoje tem aí Perto de 4 milhões de reais Pra receber do fundo partidário Na verdade é o seguinte A gente recebe todo mês Alguma coisa com 100 mil reais E todo o dinheiro A gente vai deixar depositado No Banco do Brasil Então no Banco do Brasil Tem próximo de 4 milhões depositados E agora a gente não vai receber Mais esse fundo eleitoral Que é mais ou menos 1 milhão A gente fez uma consulta lá atrás Pelo seguinte Se a gente devolve esse dinheiro Pro TSE O dinheiro é distribuído Entre os outros partidos A gente queria devolver Esse dinheiro pra população A forma de fazer isso É devolver pra receita Devolver o tesouro E a gente já fez uma consulta E por enquanto não tivemos Resposta deles E vocês podem fazer O que quiser com esse dinheiro A legislação é bem específica Tem umas 4 coisas Que a gente pode fazer Aporar projetos sociais A gente não pode doar Não pode aprovar Projetos sociais O que a gente pode usar Basicamente Pra manutenção do partido Pra campanha política Então vamos fazer assim De você que tá assistindo E comentar A gente vai sortear Pra alguém que comentar Esse dinheiro todo Aí depois só precisa Passar a legislação Pra poder fazer isso Tem um risco Se mesmo que você pudesse A gente até pensou nisso Falar Vamos doar Pra comprar umas ambulâncias ali Vamos doar pra uma escola Qualquer coisa que a gente Fizesse O sujeito ia dizer Mas por que você doou Pra esse hospital? Por que você doou Pra essa escola? E ia dar a impressão Que a gente tava comprando voto Então a gente quer devolver Pra todo mundo E pra devolver pra todo mundo É dar pro tesouro Dar pra receita Pra pagar as contas Você defende o fim desse fundo partidário O fim Porque os partidos hoje Entre fundo partidário E fundo eleitoral Vão receber esse ano Mais ou menos 2 bilhões e 600 milhões de reais Dinheiro que tá saindo Do bolso de todo mundo aí Da luz que a gente paga Do tênis que você compra Do imposto Tá indo pra esses partidos E é distribuído Pra esses partidos Muitos dos quais Você não quer ver na sua frente E a gente sem querer De forma compulsória Tá financiando esses partidos Esse dinheiro não podia Tá na educação Na saúde Ou no bolso de cada um de nós E os partidos Que é o que a gente defende É o seguinte Você quer montar um partido? Monte seu partido E convence as pessoas De que seu partido é bom E que você precisa de doação Que é o que a gente faz no novo A gente tem mais ou menos 22 mil pessoas Que doam 29 reais pro partido Porque falam o seguinte Nessa turma eu confio A gente teve o cartão de memória Esgotado Colocamos os outros E agora já vamos entrar Numa linha final Desse bate-papo Vamos lá, Léo O que você precisa Pra chegar lá Onde você quer Qual que é o seu plano O que você quer fazer O que você precisa É, na verdade é o seguinte Quer dizer Quando a gente montou um novo Tinha um único objetivo Melhorar a vida das pessoas Especialmente dos mais pobres E foi pra isso Que eu me meti nesse negócio Porque eu vi o seguinte Bom, pago um monte de imposto Eu já não uso Escola pública Já não uso O hospital Mas assim Sempre me dava muita agonia Ver um monte de gente na rua O cara pedindo esmola E vendo criança Pô, não é possível A gente paga um monte de imposto E pra onde vai esse dinheiro Por que essas pessoas estão aqui Por que não estão na escola Por que não estão Você acha que seria E é muito absurdo Forçar os políticos E seus cônjuges Parentes A utilizarem Do serviço público Eu assim Eu não gosto muito da ideia Porque o que a gente quer É levar a gente Boa pra política E aí você vai Estar limitando A liberdade das pessoas O que eu falo Outro dia é o seguinte O que eu queria É que todo mundo Pudesse ter um plano de saúde E ir em um hospital Muito bom Pudesse escolher Então qual é o plano Que a gente quer É falar pras pessoas O seguinte A mudança depende delas A gente só vai quebrar Esse sistema aí Que perpetua os mesmos Se a sociedade Estiver um pouco mais unida E resolver Assumir o protagonismo Falar Eu vou votar Eu vou escolher As pessoas que são diferentes Eu quero tentar algo novo É isso que a gente está falando A dificuldade Que o Brasil É um país grande A mídia ainda tem um peso Apesar de que a gente está vendo Tipo pessoas como você Começando a ter Uma abrangência muito grande De ir abrindo espaço E o novo só existe Por causa das mídias sociais Se não existisse aí A gente provavelmente Nem existiria com o partido O que a gente precisa agora É acelerar esse processo Para não perder a mudança Desse ano Porque senão O Brasil vai mergulhar Em mais de quatro anos De dificuldade E eu falo isso Porque quando a gente ouve Os outros candidatos Ver as propostas Ver as coligações Que eles estão fazendo Ver o que já foi feito O histórico deles Difícil Assim Para mim Eu até espero Que surja alguma surpresa E seja algo diferente Mas assim É difícil Eu gosto daquele negócio Para falar uma vez De onde você menos espera É que não sai nada mesmo Então Eleição parece Quando o namorado Depois de fazer cagada Durante quatro anos Chega aquela hora Que ele fala Não, eu prometo Eu vou ser diferente Eu vou investir em educação Para os nossos filhos É aquela mesma conversinha E dois dias depois Já está fazendo tudo diferente Então você não acredita nisso Eu não acredito Especialmente se aquele ex Durante 20 anos 30 anos Se traiu Falou que ia fazer Agora vai mudar Por quê? Você não tem medo De você entrar nesse meio E o sistema te corromper O sistema é foda É o que dizem aí Mas aí por isso É que a gente está fazendo E muita gente perguntou isso João Você não entrou Lá no partido Não era mais fácil Eu falei Era mais fácil Só que não era o certo Quando a gente montou O novo Que vão ter lá 260 candidatos Que vão ter Cinco governadores Concorrendo A gente está entrando Com um time Não é que você foi Sozinho Com a empresa Que está quebrada E fala assim Vai lá Eu vou consertar Esse negócio Muda tudo Sozinho não dá Mas você vai com um time É mais fácil Então o legal Do novo E a vantagem É que a gente está entrando Com um time de gente Milhares de filiados Milhares de apoiações E vocês foram colocados A prova agora Nessa eleição Desde 2010 Vocês não vão conseguir É uma maluquice A história de uma outra partida Vocês não vão conseguir As fichas É uma maluquice Ah, registro Vocês não vão conseguir No TSE Aí depois Eleição Ah, vão entrar Na eleição Sem coligação Sem tempo de televisão Gente nova Vocês não vão conseguir Eleger ninguém E a gente vai indo E agora em 18 É a mesma coisa Ah, é desconhecido Não sei o que A gente começa A ter uma relevância A gente está crescendo Muito nas mídias sociais Eu conheci assim Mídias sociais Eu vi Um post promovido E eu me interessei Aí quando eu falei Pô, vou atrás De ver qual que é Desse partido Fui no evento Aqui de Santiago Você viu a energia Do evento Você viu que vocês Estão me contaminando Estou com um monte de energia Não estou inteiro De lá Mas vocês estão me dominando Eu senti um pouco A falta da aproximação Com os jovens E aí eu falei Pô, eu tenho um público Boa para passar Muita gente que trabalha Comigo assim Você é louco Você vai envolver Com política Eu falei Pô, não vou me envolver Com política Dessa maneira Vocês estão falando Eu estou abrindo Meu espaço Para o meu candidato Você é meu candidato Até o momento Que você está falando aqui Vai contribuir Para que sustente Ou não Essa minha posição Fiquei feliz Vocês receberam Acho que realmente Já mostra Uma postura De um partido novo Então acho que Tudo é muito coerente Feliz em apoiá-lo E torço Para que dê certo Legal Não, a gente que agradece Eu até falo Se você não gosta Da política Você tem que vir para o novo O cara não é preocupado Com o seu patrimônio Mas isso só mostra A vontade É verdade Não, assim Me perguntaram esses dias Eu falei Olha, isso só mostra o seguinte Eu não precisava Estar fazendo esse negócio Eu não estou indo Para a política Para ganhar dinheiro Na verdade Isso aqui é meio omissão Um papel cívico Dizer o seguinte Olha, vou devolver Um pedaço do que eu recebi E vamos fazer as coisas certas Com honestidade Com transparência Para mudar o Brasil João, muito obrigado Por ter recebido A gente aqui Eu que agradeço Foi um prazer Boa sorte na sua campanha Estaremos torcendo Estaremos te ajudando Se você quiser voltar aqui Outra vez Mais para frente Para a gente conversar Sobre assuntos Que estejam mais em alta Está convidadíssimo O espaço aqui Está super aberto Inclusive se as pessoas Quiserem deixar perguntas Aqui nos comentários No próximo encontro A gente pode Poder escolher algumas E acompanha o João Nas redes dele Exatamente É o Amoia do Novo Partido Novo Partido Novo Instagram Facebook Twitter E a gente conta com vocês Que gostaram Das ideias Para divulgar Boca a boca Fazer essa mensagem Chegar para a maior quantidade De pessoas possíveis Para a gente mudar o Brasil E agradeço a oportunidade E fica aberto Para a gente fazer Um outro bate-papo Mais à frente Valeu, João Abração Você viu que a gente gravou Aqui na mão O negócio aqui Foi muito tranquilo DJ Pedro Sampaio O Gustavo Que recebeu a gente Super bem E a Luísa Aqui O Gustavo